O que é o Tiago Leifert? Temos também aqui no 01 o troféu Cogumelo de Ouro 01 Awards e os vencedores da categoria Melhor Narração do FIFA 17 para Português do Brasil são Caio Ribeiro e Tiago Leifert. Uau! Bom, o Caio não pôde vir, então estou representando o Caio Ribeiro também hoje. Queria falar que é uma alegria enorme para a gente, uma honra. Uma categoria tão difícil, tão disputada, tantos talentos aí, né? Disputar com você, Tiago, com você, Tiago, com você, Tiago, só engrandece o prêmio realmente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho